Bom, antes de começar, pra deixar bem claro, logo assim, primeira coisa, esse vídeo aqui não é sobre política, não é sobre Bolsonaro, não. Não me chama, não vem nos comentários me chamar de, porra, comunista, petista, sociopata, mas eu também não sei, não sei do impeachment não, beleza? Bom, esse vídeo aqui não é sobre nada disso. O que nós vamos falar sobre aqui é a atitude, ou sei lá, o conjunto de atitudes, o fanatismo, o extremismo, a loucura que Bolsomito 2018 gera. Como eu falei lá no começo, aqui no começo, né gente, esse vídeo aqui não é pra tentar fazer você mudar de ideia acerca de Bolsonaro, de Lula, Dilma, puta que te pariu, esse não é o meu objetivo. Eu não tô aqui militando por ninguém, na verdade eu tô, tô militando por você. Você que tá assistindo esse vídeo aqui, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, porque eu acredito que é você que pode, sei lá, ajudar a mudar alguma coisa. Porque eu não sou o cara que vai mudar porra nenhuma, certo? O máximo que eu posso fazer é tentar ajudá-los a mudar. Os dois últimos vídeos que eu fiz aqui, os dois últimos vlogs que eu soltei aqui no canal, eles foram, assim, comparado com os meus gameplays, foram muito melhor, tipo, desempenho porra brutal mesmo, mas me trouxe aqui na cabeça uma paradinha que eu não curti muito não, mané. Eu tenho muito inscrito idiota. E o cara não é idiota porque gosta do Bolsonaro não, tá? Assim como o cara não é idiota porque ele curte o Lula, também não. Sabe onde mora a idiotice da coisa toda? Na intolerância. Pelos comentários que eu li aqui nos meus vídeos, as coisas são mais ou menos assim, ó. Se A, então B. Por exemplo, se o Igor defende o gay, então ele é comunista esquerdista. Você sabe que isso não faz nenhum sentido, né? Você sabe que as coisas não são pretas e brancas e pronto. Você sabe que não tem maniqueísmo nesse assunto, né? Não tem, porra, bom e bem e mal e fim. Não é assim. Porque se fosse assim, porra, não tinha nenhum cara de direita, por exemplo, fudido com o Lava Jato. Não tinha nenhum cara de esquerda fudido com o Lava Jato. Todo mundo filho da puta nesse ramo aí, tá? É muito difícil, assim... Tá legal, deve ter alguém que não é, mas, porra... O que a gente fica sabendo aqui é tudo filho da puta. Você já parou pra assistir uma sessão do congresso? Aquilo é um teatro absurdo. Mas a questão não é essa, a questão não é política, tá bem? A questão é a atitude de intolerância que acontece nesses dois meios, nesses dois extremos. Que, aparentemente, a gente vive aqui numa porra de um... Só tem dois opiniões possíveis. Inclusive, você não pode... São dogmas, né? Que você não pode divergir de nada desse lado aqui. Que se você divergir de qualquer coisa desse lado aqui, você automaticamente é desse lado aqui. Não, gente. Olha só. Como eu falei, esse vídeo aqui é pra vocês, ok? Então, olha só. Você pode continuar acreditando no que você quiser, tá? Inclusive, é... Não, esse... Na verdade, esse não é o meu momento de tentar convencer ninguém a nada. Eu quero abrir os olhos de vocês. Para que vocês consigam entender e enxergar a quanta idiotice tá sendo espalhada. Porra, igual um rio de merda aqui pela vida, sabe? Não é só na internet. Mas é que a internet catalisa isso tudo, né? Você sabe qual é a única diferença entre você e um cachorro, mentalmente falando, sabe? Qual é a diferença? Eu vou te dizer. Você sabe que você existe. Você tem consciência, tá? Mas, no entanto, aparentemente é seletiva. Só funciona pra algumas coisas aqui. Porque pra essas coisas aqui não funciona, não. Eu já fui um idiota igual você. Por isso que eu tô falando isso daqui. Eu falo de cadeiro. Eu já fui um idiota igual você. Eu era desses caras absolutamente contra o imperialismo americano, sabe? Eu não tomava Coca-Cola, moleque. Hoje em dia eu não tomo Coca-Cola porque eu não gosto mesmo. Mas quando eu era adolescente lá, 14 anos, 13 anos... Eu era desses, tá ligado? Eu não entrava no McDonald's. Porque é coisa de imperialismo americano. E aí eu fui vivendo e fui percebendo que as coisas não são preto no branco. Não é assim, tá ligado? Não é maneirão ser radical, não. Não é, porra, descolado. Porra, Bolsonaro com peixe. Não sei o que, o caralho. Assim, veja bem. O Bolsonaro, ele acabou se tornando um... A personalização da descrença no governo de 12 anos do PT. 12 e um pouquinho, né? Que nem o Trump nos Estados Unidos, sabe? Quando o Trump se candidatou, eu lembro de falar assim... Qual é a DJ? Eu não chamei DJ porque a gente não... Vai, vem. Eu falei, porra, DJ. O Trump vai ganhar, moleque. Pode acreditar. Não, vai ganhar o quê, cara? O cara é doido. O cara é, porra, nada a ver. Tá aí, mané. O cara ganhou. Eu não vi do nada. Inclusive, eu falo com o Mariano. Você sabe que o Bolsonaro vai ganhar em 2018, né? Porque a militância dele é muito forte. E eu, sinceramente, eu acho que ganha mesmo. Eu acho que ganha mesmo. Então tem muita esperança focada nesse cara. E ele é só um ser humano, sabe? O cara, ele, inclusive, precisa de um bom assessor ali pra ver as paradas que ele fala aí. Porque o cara assim que fala mesmo, parece que ele tá sempre puto, né? É uma figura interessante, sabe? Eu acho que o Bolsonaro tem coisas que refletem muito o que a sociedade brasileira quer de verdade. Ou gostaria que tivesse, talvez, de uma maneira mais refinada. Mas, mais ou menos, né? E aí você vai achar estranho isso aqui, mas saber que o Lula passou por um processo semelhante também. Quando o Lula se tornou o presidente do Brasil, ele era tido como o salvador do bagulho. Que nem mais ou menos como o Bolsonaro é visto hoje. Um salvador do bagulho. Porra, o presidente não salva nada. Não sei se vocês sabem, hein? Se o nosso esquema aqui, o esquema que funciona no Brasil, o presidente resolve... Resolve, mais ou menos, tá ligado? Tem outras paradas ali envolvidas. Só que essa esperança toda que os jovens depositam no Bolsonaro, cara, acaba levando pra uma extrema... Eu não sei nem se extrema direita. É uma extrema, porra, sei lá. Alguma coisa extrema, sabe? Então, assim, os caras não aceitam discutir absolutamente ponto nenhum. Porque se você quiser se tão somente discutir e debater, você é automaticamente um esquerdista sociopata. Porra, mais uma vez, não quer dizer que você não pode concordar com o cara. Mas você tem que aceitar que tem gente que não concorda e são pessoas de bem assim mesmo, cara. Mas se você não concorda com o aborto, por exemplo, isso não quer dizer que o cara ali que concorda com o aborto é um completo filho da puta assassino do caralho. Não, cara. Inclusive, nesse assunto de aborto, por exemplo, cujo eu sou contra... Assim, eu sou contra o aborto. Veja, o Igor é contra o aborto. E é por isso que eu tenho duas filhas. E é por isso que eu não abortei minha segunda filha quando minha mulher engravidou sem ninguém saber que ela ia engravidar tomando remédio e tudo mesmo. Mas aí você ser radicalmente contra o aborto de uma outra pessoa, sabe? Que você não sabe, por exemplo, o que aconteceu, uma pessoa que tem um filho diagnosticado com alguma doença caótica e crazy no bucho, tá ligado? No início da gestação, foi identificado aquilo ali. E aí você, porque você é cristão, moralista, não sei o quê, porra, bolsomito, 2018, falar aquela pessoa ali que muitas vezes... Porque provavelmente não vai ter condição de criar aquela criança problemática que vai vegetar o resto da vida. Você prefere ver essa criança deficiente, porra, na rua, passando fome? Você acha que alguém adota uma criança assim? Ou então faz assim, ó. Se você é contra o aborto, inclusive, desse tipo de criança, porra, vai lá e adota, moleque. Pra tu ver. E cuida. Você não adota nem cachorro da rua, rapaz. Vai tomar no cu. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, o meu objetivo, quando eu faço esses vídeos assim, o que eu gostaria realmente que acontecesse, era que quem tá assistindo esse vídeo... Pense. Passe a pensar, sabe? Veja as coisas de uma maneira mais plural, sabe? Você não tá sozinho no mundo, a sociedade não é composta só por pessoas que pensam igual a você. E isso não quer dizer que as pessoas que não pensam igual a você não são dignas de, sei lá, respeito. Veja, eu sou contra a ideia. Não é bem contra a ideia, mas eu acho que a esquerda não funciona, por exemplo. Então se tem uma posição política que eu não tenho é de esquerdista. Por exemplo só, sabe? Mas assim, isso não quer dizer que o capitalismo, ou se calma, que a direita conservadora é a bagulho doido. Porque também não é, cara. Tem um bagulho predatório às vezes demais, sabe? Tem vários problemas também. Eu acho que inclusive o maior problema do Estado brasileiro é o próprio Estado brasileiro, veja. Por um outro lado, o libertarianismo também é complicado, porque nós estamos falando de pessoas. E as pessoas não se respeitam, sabe? É necessário, na minha opinião, algo mínimo, sabe? Pra manter as coisas funcionando, a ordem das paradas e tal. Porque pessoas... Meu irmão... Ia ser maneiro se todo mundo, porra, desenrolasse as paradas, entendeu? Se, porra... Porra é foda, eu não queria falar de política nessa porra. Sabe qual é o problema? Que esse vídeo aqui, ele vai entrar por aqui e sair por aqui. Eu tô falando aqui, vai entrar por aqui e sair por aqui. Eu tenho 31 anos na minha cara, tá ligado? Eu passei grande parte da minha vida sobrevivendo. Inclusive, assim, hoje tá um pouco melhor. Mas, ainda assim, não é do jeito que vocês pensam. Eu já vi muita coisa acontecendo, cara. Eu já vi... Eu já lidei com... Vocês não têm ideia da quantidade de tipos de pessoas que eu já lidei também. Lido até hoje. Vocês não sabem as furadas que eu já me metia. Vocês não sabem as rabudas que eu já quase morri. Então, eu tenho alguma coisa pra falar pra vocês. E, nesse momento, é a seguinte. Usa a sua própria consciência. Não seja o fantoche de alguém que quer controlar, manobrar você e fazer com que você veja somente aquilo que ele quer. O que eles querem. Porque isso, às vezes, é um interesse de, sei lá, de uma galera, sabe? Tanto de um lado quanto do outro. Tá todo mundo tentando manipular a maioria. E a maioria, principalmente, dos jovens. Você, moleque, que tá aí assistindo esse vídeo aqui, pensando, caralho, o Igor é um sociopata enrustido. Não sou, viado. Não sou, não, mané. Eu quero o melhor pra você. Nenhum extremo é legal. Nenhum extremo leva a lugar nenhum. Os extremos... Vocês só produzem homem-bomba, tá ligado? Porra. É... Tu acha que um muçulmano comum estoura os outros? O muçulmano comum pode ser, porra, machista, o caralho, aí, tudo. Todo um monte de coisa errada aos olhos da sociedade ocidental, beleza? Pra galera daqui das Américas, da Europa, alguma coisa assim. Mas isso não quer dizer que, automaticamente, eles vão estourar os outros, não, mano. Esses são só os extremistas malucos. Que acham que todo mundo tem que ser muçulmano. Tá ligado? Vocês acham que todo mundo tem que ser Bolsonaro. Todo mundo tem que ser Lula. Todo mundo tem... Todo mundo não, irmão. O bagulho não é bagulhar você tá em cima do muro. Em cima do muro é o melhor lugar pra estar, moleque. Porque eu não quero ser homem-bomba de nenhum dos dois lados. E eu, definitivamente, não sou o cara que vai mudar o mundo. Quando chegar a minha hora de votar, eu vou pensar muito e estudar legal como geralmente eu faço. Eu penso em quem que eu quero escolher, sabe? Geralmente, eu não quero escolher ninguém, diga-se de passagem. Porque eu, sinceramente, acho que eu não preciso de alguém pra mandar na minha vida. Pra me regular e, porra, me manipular. Não preciso disso. Inclusive, Brasília faz o que por mim aqui em Curitiba? Eles querem que eu me foda. Eu sou só um número. Gerando mais número pra eles. Tipo, dinheiro. E eu sou roubado em cada sanduíche que eu como. Em cada bolinha que eu compro pras minhas filhas. Em cada controle de videogame que quebra eu tenho que comprar. Eu sou taxado, fudido, roubado. E não tem um salvador da pátria pra mudar isso não, gente. Beleza? Então, ó. Dialogue mais. Conversem mais. Sejam mais pessoas, sabe? Porque é muito fácil virar pra um cara e chamar ele de idiota. Porque ele não concorda com o que você tá falando. Mas você não sabe a razão do cara ter uma opinião contrária da sua. Porque você não se deu o trabalho de perguntar. Então, ó. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Tá bem? Não é uma mensagem de ódio. Não é uma mensagem de escolher o seu lado. Não. Pelo contrário. É uma mensagem de criar um diálogo. Entre todos os lados. Porque consenso, neguinho. Não vai rolar. Não vai ter consenso. Mas o que pode ter é empatia. E ceder um pouco, às vezes, faz bem. Sabe? É importante. Sejam críticos com tudo que vocês lerem. Com tudo que vocês ouvirem. Tá? Sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Quer ser Bolsonaro 2018? Meu irmão, seja Bolsonaro 2018. Tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Beleza? Agora, respeite o cara que não é. Troquem ideias. Você também, que não é Bolsonaro, que é... Lula pra caralho. O cara não fez porra nenhuma. Não sei. Não. Calma. Não é porque o cara vai votar no Bolsonaro que ele é um completo idiota também, não. Tem gente que é idiota em todos os ramos. Em todas as opiniões. Em todas as ideias. Em todos os círculos. Em qualquer lugar tem idiota. Inclusive, compartilhando a sua opinião. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Pelo amor. Falou? E é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Ah, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês têm alguma sugestão. Se vocês querem falar alguma coisa. Ó, o vídeo de ontem. Eu queria pedir desculpa aqui pra galera. Porque eu usei o termo homossexualismo. Eu devia ter falado homossexualidade. Tá bem? Desculpa. É porque, gente. As coisas que eu falo aqui não tem roteiro. Eu tô conversando com vocês da minha experiência de vida. Inclusive, eu tô escrevendo o meu Draw My Life. Tá ali. Tá ali. Eu tô escrevendo o roteiro do meu Draw My Life. Fica maneiro. Vocês não vão acreditar. Bom, agora sim. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.